Essa lei complementar que veio alterar a lei das inigibilidades e que, enfim, está passando por cima de, vamos dizer assim, princípios constitucionais da ampla defesa, princípio do ninguém pode ser considerado culpado até trânsito em julgado. E nós, que somos advogados, sabemos que levar um processo até o final, até a última consequência, pode renudar, enfim, numa alteração de um juiz condenatório anterior. Nós temos as figuras dos prefeitos que são julgados já por um órgão colegiado, que em muitos estados é uma câmara criminal determinada, pois bem, eles já em primeiro julgamento já ficariam impedidos de registrar suas candidaturas pela ficha limpa. Todos esses resultados dessas três questões que eu citei agora foram decisões de quatro a três, sendo que os três ministros que votaram e que não aceitaram essas alterações, os três ministros têm assento no Supremo Tribunal Federal e, por certo, a questão vai ser melhor debatida em termos de constitucionalidade. Com essas considerações, esperando receber os companheiros nas dúvidas que, por certo, virão, o nosso esquema pretendido de trabalho é centralizar na nacional e vocês se socorrer à nacional e nós darmos retorno através de fax, através de e-mail, porque as questões no direito eleitoral são questões instantâneas e que muitas vezes são por horas, por horas. Então, na dúvida, vocês têm que ter os instrumentos de se socorrer a nós para ver que medida jurídica tomar e nós temos que ter também o veículo rápido para dar o retorno para vocês.